Olá, seja muito bem-vindo ao site da Zambés, é um prazer recebê-la aqui. Vou mostrar pra você hoje essa sandália que tem um salto de 7 cm, é um salto bloco, mas é um salto um pouco diferente, né? Tem esse quadradinho aqui com esses detalhes, muito linda, muito boa, gente, muito confortável pela altura do salto, né? Que ela tem. Pra pessoa que pode usar um salto desse tamanho, é excelente. Coloquei no meu pé antes de comprar, porque mesmo tendo um salto alto, eu gosto de ofertar pro meu cliente um salto que seja bom, que dê pra passar o dia inteiro com aquele produto. Então, essa sandália aqui eu te recomendo pra você. Dá pra ir numa festa, dá pra você trabalhar, e você vai chegar no final do seu dia, ó, com o pezinho, beleza, sem dúvidas. Calça numeração certa, pode comprar o número que você mais usar, combinado? Aqui abaixo eu deixei toda a descrição dela, mas se você ficou com alguma dúvida, você pode falar conosco antes da sua compra. Eu vou aguardar seu pedido, assim que você fizer, a gente já envia bem rapidinho na sua casa.